Hoje, segundo domingo do Advento, hoje é o dia que o Senhor fez para nós, alegremos-nos e nele exultemos. E assim nós iniciamos mais um programa, o Salmo do dia. O Salmo deste dia é o Salmo 71, 72, que nós vamos ler a primeira estrofe que diz Dai ao vosso Rei poderes, Senhor Deus, vossa justiça ao descendente da realeza. Com justiça ele governa o vosso povo, com equidade ele julgue os vossos pobres. Com justiça ele governe o vosso povo. O segundo domingo do Advento ainda está dentro do contexto do Advento escatológico, isto é, do Advento de preparação para a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que ele está centrado na espera daquele que é o Messias, que virá para julgar com justiça. E isso nós vamos ver com o livro do profeta Isaías. O profeta Isaías está nos acompanhando durante todo este Advento. Ouçamos. Ele não julgará pelas aparências que vê, nem decidirá somente por ouvir dizer, mas trará justiça para os humildes e uma ordem justa para os homens pacíficos. Fustigará a terra com a força de sua palavra e destruirá o mal com o sopro dos seus lábios. Essa passagem que é retirada do livro do profeta Isaías fala desse momento de separação dos bons e dos maus, que acontecerá com a segunda vinda do Messias, aonde ele virá para verdadeiramente separar o joio do trigo. Porque com a sua primeira vinda, com o Natal do Senhor, ele veio para anunciar a verdade, o reino de Deus, um tempo de misericórdia, e é esse tempo que nós estamos vivendo agora para nos dar a oportunidade da conversão. Mas ele virá uma segunda vez, e devemos estar preparados para isso. E é isso que o profeta João Batista vai dizer sobre o Messias. Ouçamos. O machado já está à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e jogada ao fogo. Eu vos batizo com água, com a conversão, para a conversão, mas aquele que vem depois de mim é mais forte do que eu. Eu não sou digno nem de carregar suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com o fogo. Ele está com a pá na mão, e ele vai limpar sua eira, e recolher seu trigo no celeiro, mas a palha ele queimará no fogo que não se apaga. Então, o que nós vemos apontado aqui por João Batista é essa perspectiva do juízo final. Nós devemos ter isso muito claro na nossa cabeça. Deus é infinitamente justo. Mas a nossa vida na Terra e o tempo da humanidade como nós vivemos nesse mundo tem um fim. E quando esse fim chegar, seja pessoalmente, seja com a segunda vinda, onde se encerra para todos o tempo, todos nós seremos julgados e prestaremos conta da nossa vida. Então, nesse segundo domingo, nós somos chamados a viver na justiça, a dar a cada um aquilo que lhe é devido, especialmente se afastando do caminho do pecado e se esforçando no caminho do bem, isto é, exercitando as virtudes. E assim nós concluímos, rezando mais uma vez a primeira estrofa do Salmo 71, 72, que diz Dai ao vosso Rei e vossos poderes, Senhor Deus. Vossa justiça ao descendente da realeza. Com justiça ele governa o vosso povo. Com equidade ele julgue os vossos pobres. Amém.